E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O Japão realmente quer realizar as Olimpíadas no ano que vem. Olha essa matéria. Atletas dos Jogos de Tóquio serão isentos da proibição de entrada de vírus. O governo japonês decidiu criar um sistema para isentar os atletas que competem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio no próximo ano, das restrições de entrada atualmente impostas a 159 países e regiões devido ao novo coronavírus, que forçou o adiamento dos Jogos, disseram fontes familiarizadas com o assunto na sexta-feira. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Os atletas, opa, quase engasgou agora, deverão monitorar sua própria saúde e testar negativo para o coronavírus, dentro de 72 horas após deixarem seu país. Eles serão testados novamente ao entrar no Japão e terão seus movimentos monitorados e restringidos após a chegada. O Comitê Organizador e o Governo Metropolitano de Tóquio devem chegar a um acordo sobre o estabelecimento do sistema em sua próxima reunião na quarta-feira. Depois de impor fortes restrições à entrada de estrangeiros em resposta à pandemia de coronavírus, o Japão começou a facilitar as condições para viajantes de negócios de vários países. O governo está estudando um sistema semelhante para os atletas nos Jogos no próximo verão, no caso das Olimpíadas. Os atletas poderão praticar ou competir no período de quarentena de 14 dias após a chegada, mas seus movimentos serão limitados, acomodações e locais específicos para treinar e competir em seus esportes específicos de acordo com os planos de viagem apresentados às autoridades com antecedência. Rapaz, eles vão tesorar bem os atletas, hein? Embora seja basicamente proibido usar o transporte público, eles poderão pegar voos comerciais ou trem-bala quando necessário, desde que sigam certas precauções para limitar o contato com o público em geral. Para garantir a segurança do coronavírus, em relação ao coronavírus, tá? Essas traduções tem hora que me mata. Os organizadores também estão procurando estabelecer regras que abranjam os movimentos e atividades de todos os atletas, incluindo todos aqueles que completaram sua quarentena em 14 dias. Então vocês estão vendo que o Japão vai deixar o povo entrar, só que com certas limitações, não vai ser aquele oba-oba da galera poder sair andando para cima e para baixo, etc. Como é que eles vão limitar isso? Eu não faço ideia, tá? Tanto que eles falam que eles vão limitar, mas eles não colocaram, não propuseram nada, assim, a público. Então fica difícil, mas de qualquer maneira eles já estão sabendo, né? Que os atletas vão poder entrar, sim, nos Jogos Olímpicos. Mas é isso aí. Então ano que vem, se preparem. Teremos os Jogos Olímpicos, sim, querendo ou não. E os vistos de turistas, né? Aquilo que eu já vim falando nos outros vídeos, não vão ser os últimos, entre aspas, a ser emitidos. Mas vai intercalar entre visto de turista, visto de negócios, porque o Japão precisa de dinheiro. Se ele fizer isso a ferro e fogo, meu, ele não vai ganhar grana. Isso é fato. Porque nem todo mundo está vindo para o Japão para querer fazer negócio. E aí, como é que fica? E o turismo do Japão, como é que vai ficar? Sendo que o próprio governo japonês está incentivando o turismo. Seria tipo assim, um contra-sense e hipocrisia. É questão de usar a mentalidade. Mas vai fazer o quê, né? Então se inscreva no canal, por favor. Deixa seu like. Compartilhe com outras pessoas. Eu acredito que muitas pessoas vão querer saber sobre esse tipo de notícia. Por quê? Ano que vem vai ter as Olimpíadas, sim. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado.